O objetivo final do exercício que vamos fazer agora será desenhar uma peça parecida com aquela que está aqui na imagem. Vamos começar por criar um novo modelo no SketchUp, vou a Window Model Info e vou desligar o Snapping e vou pôr para começar com uma vista isométrica. Vamos começar pelo Tango, eu seleciono a ferramenta Rectangle e vou atribuir como profundidade de 30 cm e comprimento 110 cm. Vou agora extorbir esta peça 2 cm e vou chanfrar a face inferior. Como é que eu faço isso? Eu primeiro vou desenhar o meu modelo de chanfragem. Eu agora utilizando a ferramenta Follow Me selecionava esta face e percorria todas estas arestas para conseguir fazer esta chanfragem. No entanto existem formas mais rápidas de o fazer. Eu ativando a ferramenta de seleção basta-me selecionar a face de baixo e agora se selecionar a ferramenta Follow Me ele seleciona uma face de baixo como a face que vai ser chanfrada. Agora, vamos desenhar as pernas do nosso módulo e para isso vou começar por mover na vertical este Tango. Mas se repararem, ao selecionarmos cada uma das faces, o que estamos a fazer na prática é levar uma das faces connosco e nós queremos levar a peça por completo. Para isso vamos ter que agrupar todas estas faces num objeto só. Como é que nós fazemos isso? Selecionando a ferramenta de seleção, faço um triple click sobre o objeto, três vezes e carrego nela no botão direito do rato e seleciono Make Group e automaticamente como podem reparar ela fica selecionada sobre um retângulo maior que corresponde aos limites nos eixos coordenadas deste objeto. Agora sim, posso mover selecionando um ponto qualquer e com o Blue Axis ativado vou mover esta peça um metro na vertical. Cá está ela. Vou pô-la vista por baixo e a partir deste momento eu posso desenhar sobre ela. Vou começar por desenhar com a ferramenta de criação de guias. Vou pôr aqui uma guia a 2 cm e outra a 2 cm daqui. Cá está. E vou desenhar um retângulo. Por acaso aqui tenho a sorte de estar a desenhar com coordenadas de centímetro a centímetro e cá tenho então aquilo que será futuramente a minha peça. Como podem reparar isto é uma face totalmente distinta. Eu não consigo selecionar qualquer uma das faces do objeto agrupado. Vamos já ver quais são as diferenças entre outros tipos de objetos que vamos criar agora. Fazemos esta pena com um metro e cá temos então a perna no seu devido lugar. O que aconteceria agora é que eu também ia querer agrupar este objeto e vou fazê-lo mas vou criar outro tipo de entidade uma entidade chamada componente. Para isso vou também utilizar o mesmo processo ou seja a ferramenta de seleção triplo clique sobre ele e agora botão direito do rato e seleciono neste caso não make group mas make components e atribuo o nome e fazendo create. Isto não precisa para já de selecionar absolutamente nada. Faço create e a partir deste momento eu estou lá a mover este objeto como se ele fosse uma peça inteira. Agora vamos criar a perna do outro lado. Faço ferramenta de medição 2 cm e crio ali uma guideline e agora faço move seleciono este ponto e com o controle carregado seleciono aquele. desculpa, desculpa, seleciono sem querer. Novamente. Cá está. Vamos mudar o ponto de vista e agora eu quero tornar estas pernas um bocadinho mais esbeldas. ou seja, eu quero tornar esta base mais pequena. O que é que eu faço? Eu agora tenho que editar o meu a minha face mas se eu repararem eu não consigo selecionar faces porque o objeto encontra-se agrupado e se eu puser sobre uma das linhas ele na realidade seleciona o objeto todo. Portanto eu tenho que reativar o modo de edição. isso faz-se muito simplesmente fazendo duplo clique sobre este objeto e agora com a ferramenta de seleção seleciono esta face que aqui está e vou movê-la daqui até meio. E se repararem pelo facto de estarmos a trabalhar sobre um componente vai fazer com que as alterações que eu faça num desses componentes numa cópia desse componente tenha repercussões em todas as outras cópias que existem no mesmo desenho do mesmo componente. e é isso que distingue o componente. E vou aqui criar uma cópia deste grupo. É isso que distingue o componente do grupo. Neste caso, este grupo o que eu vou fazer vai ser copiar. Portanto eu copiei e criei uma cópia do mesmo grupo. Vou fazer duplo clique e agora, por exemplo, nesta face vou desenhar um retângulo e vou extrudir um bocado. Se eu voltar ao desenho, eu verifico que as alterações só tiveram repercussão nesta cópia do grupo. Não a outra manteve-se conforme estava e como tal não sofreu qualquer tipo de alterações. Portanto, é isto que distingue basicamente, entre outras coisas, os grupos dos componentes. Vamos criar aqui outra componente que vai ser uma peça de apoio. que vamos extrudir aqui, um centímetro e vamos transformá-la numa componente. Seleciono a ferramenta de seleção, seleciono esta peça um, dois, três vezes, botão direito do rato, meio componente e vou-lhe chamar lateral. Agora, eu criei este lado do móvel e quero copiar o que está aqui para o lado lá. Como é que eu faço isso? Vou selecionar com uma ferramenta de seleção este objeto e agora com um shift carregado, este segundo e este terceiro. Portanto, desta forma, selecionei vários. A minha conhecida ferramenta para mover, cá está. Eu vou mover, mas neste caso, peço desculpa. Este objeto ainda não é uma componente. Agora sim. Vou mover este objeto, esta componente, esta e esta, que eu estou a selecionar com um shift carregado. E agora faço um move e trago daqui com o control carregado até o uso. Mas se repararem, devem ter reparado com certeza, que as pernas têm as duas a mesma orientação. E eu aqui pretendo fazer uma orientação contrária. Se repararem, o SketchUp não tem uma ferramenta de mirror, mas tem uma ferramenta que está aqui chamada Scale. Esta ferramenta Scale permite-nos, através de uns grips, alterar uma peça, sendo que as alterações são todas feitas na mesma proporção e tendo em conta os objetos que nós escolhemos para fazer esse scale. Se eu selecionar este grip daqui, ele move neste sentido. Este aqui neste, portanto, etc. Aqui o que eu pretendo é fazer o contrário. Portanto, se repararem, nós temos aqui um grip no meio. Portanto, se eu puser o cursor, ele muda para vermelho. E se eu trouxer aqui para a frente, e reparam que eu tenho aqui um fator de escala segundo o eixo verde. que, neste caso, por exemplo, eu estou a aumentar a peça oito vezes na largura. Se eu mover o cursor em sentido contrário, o valor passa a ser negativo. O que quer dizer que, se eu utilizar, se eu fixar aqui o valor em menos um, ao clicar, eu estou a ter a peça exatamente com a mesma proporção, mas, neste caso, com as medidas ao contrário. Ou seja, basicamente, eu fiz um mirror. O que é que eu preciso agora? Preciso de uma linha de referência, conforme acontecia no outro caso. E agora, selecionar esta perna, esta lateral e a outra. E mover, utilizando este ponto como referência, clico aqui e trazer para ali as duas pernas. Agora, vamos criar a frente do móvel, desenhando um retângulo desde este canto até este. Vamos extrudí-lo. Um centímetro. E vamos transformá-lo num componente. Seleciono a ferramenta. Triple click. Botão direito do rato. Make Component. E vamos chamar de frente. Faço Create. Agora faço Move. E vou copiar esta peça para as costas. Seleciono este ponto aqui. E, com o controle carregado, copio para ali. Agora, vamos arredondar este canto. Esta parte de baixo, quero arredondá-la. Eu posso utilizar a ferramenta Arc. Só que tem que ter em intenção uma situação. Portanto, se eu selecionar agora Arc, e selecionar o primeiro ponto, o ponto final e o ponto intermédio, eu, se eu tentar fazer um extrude, eu não consigo. Porquê? Porque, não sei se repararam, eu não estou a editar o componente. Eu estou, pura e simplesmente, a desenhar um arco. Portanto, eu tenho que selecionar a ferramenta de seleção. Fazer duplo clique sobre o componente, até ele aparecer exatamente com este aspecto que é que está. E agora sim, posso desenhar um arco. Desde este ponto até este. E agora especificando o terceiro ponto a 2,5 centímetros. E agora sim, posso extrudir estas faces independentemente uma da outra. Se repararem, eu estou a fazer exatamente a mesma coisa atrás. Ou seja, se eu extrudir para zero, ou seja, para a parte de trás, ele, pura e simplesmente, desaparece aquele bocado. Eu seleciono a ferramenta de seleção, seleciono cá fora, e tenho então a minha peça definida. Vamos agora meter aqui umas linhas de referência para podermos fazer duas gavetas. Vamos fazer aqui uma linha com 2 centímetros de distância. e vamos desenhar um retângulo e vamos extrudí-lo 1,5 centímetros. Vou colocar um bocadinho de lado. Vamos aplicar a mesma lógica do campo, ou seja, ir buscar este ponto médio aqui, selecionar esta face, selecionar a ferramenta push and pull e peço desculpa, esta não é a ferramenta push and pull, com certeza. Follow me, peço desculpa, não era push and pull. Cá está. Seleciono com um triplo clique esta face, este objeto. carregar no botão direito, make component, vou-lhe chamar gaveta. Vou copiar esta gaveta, vou pôr aqui outra linha de chamada. Espero não me ter enganado, mas acho que pus 2 centímetros. e vou copiar com o controle carregado esta gaveta para aqui. Já não preciso das linhas de chamada e agora vou editar este componente e vou-lhe acrescentar um puxador que depois também vai ter reflexo. Vou buscar aqui este midpoint. Vou buscar aqui este midpoint. Não estou a carregar neles, somente nada. Clico aqui. e cá está. Tenho então o meu móvel conforme tinha mostrado inicialmente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.